Jogando a chota pro Algos, vai botando a mão no chão Jogando a chota pro Algos Chovan penetrando na tua busa Tô penetrando, penetrando, penetrando a tua busca Jogando a chota É o GW que tá cantando com a novinha Tá chapada de balinha, de whisky, não só tem Tá chapada de balinha, de balinha, de balinha, de balinha, de balinha